TV Morena, com você! Olá, muito boa tarde! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à décima rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A partir de agora, você vai acompanhar aqui na TV Morena, Comercial e Sena. As duas equipes que ainda têm chance, ou melhor, o Sena ainda têm chance, porque tudo depende de um julgamento que vai ter amanhã, segunda-feira. É algo para a gente debater ao longo da transmissão de hoje. Muito boa tarde, Antônio Marcos. Boa tarde, Leomar. Uma boa partida para nós. Se Deus quiser. Vamos para o campo, então, que acompanha tudo de pertinho, o Marcos Ribeiro. Marcos, quais são as informações do Comercial? As últimas. Boa tarde. Boa tarde, Cleto. Muito boa tarde a todo mundo ligado com a gente. O Comercial é o quinto colocado na tabela do estadual e acha que dá para melhorar, por isso vai em busca da vitória. Hoje, o técnico Robson Matos está poupando três titulares. O Colorado recebeu dois reforços essa semana. Um deles já vai estrear, vai para campo. É o lateral de João Paulo. Cleto. Obrigado, Marcos, pelas suas informações. Vamos ver, então, como vem a equipe do Comercial para esta partida. A escalação vai aparecer aí na sua tela. Goleiro número um, Lucas. Na zaga, Rodrigo três, Henrique Mumu quatro. Matheus é o lateral número dois. De volante, Alessandro cinco. Na outra lateral, Matheus Chaveiro seis. Um pouquinho mais à frente, dez, Bruno. Sete, Chumbinho. Lucas, Lorenz é oito. E na frente, Matheus onze. Wallace nove. Este é o time escalado pelo técnico Robson Matos. Marcos, quero saber as últimas informações da equipe do Senna. Como vem o Senna, hein? O Senna, da minha querida Nova Andradina, não venceu nenhuma nesse campeonato. O homem que é multifunção nesse time, auxiliar técnico, massagista, assumiu o comando da equipe depois da saída do técnico Mirandinha. Quem comanda em equipe é Martins Mancha. Tem alguns desfalques, mas disse que o time treinou bem essa semana. Vai pra cima em busca da primeira vitória no estadual. Cleto. Vamos ver então como vem a equipe do Senna pra esta partida. Pra décima rodada do campeonato sumatogrossense. No gol, Hulk, camisa um. Na zaga, três, Rogério. Paulo César, quatro. Nas laterais, Guilherme, dois. Masqueirando, vinte e dois. De volante, Vitor, cinco. Um pouquinho mais na frente, Luquinha, onze. Treze, Ioiô. Oito, Ícaro. E lá na frente, camisa nove, Mateusão. E número sete, TRZ, também conhecido como Thiago. Este é o time escalado pelo técnico Martins Mancha. Tá aí então, tudo pronto pra rolar a bola lá no Estádio Morenão. A gente tem aí a equipe de arbitragem. Carlos Linhares é o árbitro desta partida. O assistente número um é o Eduardo da Cruz. E o assistente número dois, Edson Mendonça. Neste momento, um minuto de silêncio. Por conta de Marlene Gomes Silva, ela que faleceu, né? E é esposa de Apolônio Silva, ele que é diretor de arbitragem de Corumbá. Autoriza Eduardo Gonçalves, autoriza Carlos Henrique Linhares. Bola em jogo pra você que acompanha a programação da TV Morena. É a décima rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Jogo no Estádio Morenão, em Campo Grande, na capital. Faz 31 graus. Tarde de muito calor no Estádio Morenão. E já tem um lateral à equipe do Senna. Quem vai cobrar o Mascherano? Preferiu cobrar curto. Volta de novo com o Mascherano. Bota a bola na área, o cabeceio. Tira, estava esperto por ali, a zaga do comercial. É o primeiro escanteio do jogo. Primeiro minuto de jogo com o primeiro escanteio. Está aí, então, o primeiro escanteio do jogo. Vem bola alçada na área. Será que vem bola alçada na área ou o cruzamento vai ser curto? Preferiu cruzamento. Olha a chance. Ela vai pra fora. Começa com tudo a equipe do Senna. E aí o Lucas Alves fica na cobrança, o goleiro do comercial. Porque teve uma boa oportunidade. A equipe de Nova Andradina, logo nesse início de jogo, conseguiu mais um escanteio. Veja de novo o lance. A cobrança do escanteio pelo Guilherme. E aí quase, quase o Senna abre o placar no Estádio Morenão. Tem mais um escanteio para a equipe de Nova Andradina. Vem bola alçada na área. Quem vai cabecear? Ela ficou viva por ali, ficou sobrando. O jogador do comercial já puxa o contra-ataque. É o Bruno. Um bom lançamento do Bruno. Lançamento para o Alice. A batida. Que boa defesa do Hulk. Fechou o gol. O que poderia ser o primeiro gol da partida, logo aos dois minutos. O Alice chegou com tudo depois do passe do Bruno. E aí, na hora da finalização, o Hulk fechou o gol. Tá lá em cá. Que começo de jogo no Estádio Morenão. É a décima rodada do Campeonato Sul-Mato Grossense. Para você que se liga na TV Morena. Está aí o comercial, com a posse de bola, recupera. Dá uma esfriada no jogo. Esse é o Rodrigo, que já busca lá em cima o Mumu. Para o Matheus Chaveiro. Era o Lucas quem aparecia por ali. Esse é o Alessandro, camisa 5. Prefere voltar lá em cima com o Matheus Chaveiro. Esse é o Rodrigo. Quem busca o jogo por ali é o Matheus Noturno. Aí o comercial vai trocando passes, tentando chegar aos poucos ao ataque. Tome cruzamento. Está buscando lá na frente. Olha a bobeira, hein? Esse é o Matheus Noturno. Quem chega para acompanhar? Está aí o chute. Estava esperto por ali o Hulk. Agarrou a bola com tudo e já emenda o contra-ataque. Não está dando nem para tomar uma água, meus amigos. Que começo de jogo, hein? Comercial e cena pelo Sul-Mato Grossense. Agora é a lateral que favorece ao Colorado a equipe da capital. Lembrando que você pode participar com a gente no globesport.com.br pode concorrer à camisa do comercial e também uma bola oficial do estadual. Mande a sua pergunta para o Antônio Marcos, para o Leão Arferreira. Participe com a gente. A Cristiane Martins, Nascimento, de Campo Grande, está torcendo para o comercial e hoje vai dar 3 a 0. Será? O Daniel Santana Mendes, de Ladário, lá do Pantanal, também participa. Fala, oi, Cleto. Quero ganhar essa bola. Daqui a pouco eu faço sorteio. Ou melhor, no fim do jogo eu faço sorteio. Tanto na camisa como na bola. Tá bom? Tá aí o comercial tentando a ligação com o ataque. A ligação é boa. Esse é o Matheus no turno. Dá uma penteada nela. Preferiu o passe. Não quis chutar. E aí no bate e rebate a bola explode na zaga. Mesmo assim sobrou que o comercial não estava valendo mais nada. Vamos fazer uma correção da escalação da equipe do comercial. Eu falei que o lateral era o Matheus. Na verdade é o João Paulo, tá bom? Camisa 2. Tá aí o lance mais uma vez pra você. A bola ficou sobrando. Ficou vivinha da Silva. Só que aí o assistente ergueu o braço porque não estava valendo mais nada. Quatro minutos deste jogo. Leomar Ferreira, Antônio Marcos. Eu quero a avaliação de vocês. Um jogo pegado? Um jogo pegado com intensidade. O comercial não deixa o Senna gostar do jogo. Já procura na saída de bola a marcação que é o normal por parte do comercial. Mas eu estou gostando muito da rapidez no toque de bola do time do comercial. Um jogo muito aberto, né? As duas equipes já tiveram oportunidades. Se estivesse até o presente momento um a um, não seria nada estranho. E o legal, Cleto e o torcedor, nenhuma falta com cinco minutos de jogo. Que legal, né? Bacana. É o jogo na bola mesmo. Aí, a posse de bola com o comercial. Tá dando certo essas ligações aí da equipe do comercial do Colorado. Com a parte da frente do ataque. Mas o Senna já recupera. Tá aí o masquerano. Não é aquele do Corinthians, não se engane. Aí a equipe de Nova Andradina vai trocando passes, tentando buscar a melhor saída. Passe foi errado. É lateral para a equipe do Colorado. Uma ilha no litoral de São Paulo, onde vive uma grande família há mais de 50 anos. É a nova temporada de quem vive ali. É fantástico. É hoje, depois do Faustão. Tá dormindo. Já tá dormindo. Lateral já cobrado pela equipe do Colorado. Passe foi meio ruim. Tentou consertar por ali o companheiro. Bota na sua. Bota na sua. Bota na sua. No bate-rebate, ela fica sobrando para quem? Ficou sobrando para o Mumu, que prefere recuar com o Lucas Alves. Lucas Alves estica o braço, pede calma. Dá uma tranquilizada no jogo. Este é o Rodrigo. Este é o Mumu, que já sai jogando. Vão acompanhar os jogos, os resultados dos jogos pelo campeonato. Pelos campeonatos estaduais. Daqui a pouco a gente fala que este é o Matheus no turno. Camisa 11. Prefere recuar. O passe foi ruim. Fez o corta-luz por ali. O jogador do Senna. Ele veio buscar o jogo ali. Foi o Terris e o Thiago. Olha o Senna se mandando para o ataque. O passe foi ruim. A bola acaba saindo para a lateral. É a lateral que favorece a equipe de Campo Grande. Neste momento, em Chapadão do Sul, começou o Cerque e Águia Negra. Pelo Sumatogrossense. E por aqui, 0x0. Comercial e Senna. A sete minutos deste primeiro tempo. O que caiu por ali, hein? Caiu a abraçadeira de capitão do Rogério. Do Senna. Ele já pegou. Foi muito rápido. E aí, no detalhe para você, o Carlos Henrique Linhares. Parto da partida. Pelo Paulista, Corinthians e Ituano. Estamos acompanhando também. Ligadinhos, tá bom? E pelo Carioca, Botafogo e Bangu. A terceira rodada aí da Taça Rio. Por lá, assim como em São Paulo, portões fechados, tá? Depois de mais de um mês, chegou a hora mais esperada pelos torcedores do Botafogo. É, o Honda está estreando hoje. Ele que é no meio campo japonês. Uma estreia tão aguardada. E hoje sim, o Honda começou a jogar pelo Botafogo, Antônio Marques. Não tem aquela velocidade de antigamente, mas é o Honda. Tá aí o comercial. Segue com a posse de bola. Vai trocando passes por ali. E aí, aqueles passes curtos, fortes. Que desafiam os próprios companheiros a se arriscarem, olha só. Aí, tava esperto por ali. O Ícaro, ele quer volante. Acabou cometendo a falta. Falta pra equipe do Colorado. Primeira do jogo aos oito minutos. Só na bola mesmo, hein? Inclusive, Leomar, era lance pra falta, hein? O que que você acha? Eu achei uma disputa de bola normal. Apenas que o jogador do comercial chegou um pouco tarde na bola. E o jogador do Senna não chegou a avisar a bola. Mas dava pra continuar, porque até a bola tava de posse do jogador do comercial, né? Tá aí, mais um lateral pro Colorado. O torcedor presente, lembrando, tá? Que aqui em Mato Grosso do Sul, a Federação de Futebol do Estado vai decidir amanhã, tá? Vai se reunir com os clubes, vai conversar com todos os times, com os oito classificados pra próxima fase. E aí vai definir portões fechados ou não. Tudo isso por conta do novo coronavírus. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque é o assunto que domina o noticiário brasileiro e do mundo. Aí o Colorado. Segue trocando passes. Esse é o Mumu. Pro Alessandro. Volta pro Mumu. E aí ficou pedindo bola o Rodrigo. Preferiu a inversão? O Rodrigo não quis saber de brincadeira. Preferiu recuar ali com o Lucas Alves. Rodrigo de novo. Olha o Sandro pra Matheus Noturno. Preferiu passe curto. Olha os espaços que consegue a equipe do comercial. Que se manda mais uma pro Expo Ataque. A velocidade. Quem tá por ali é o Matheus Chaveiro. Vem cruzamento. Muito forte. Ela vai pra fora. TV Morena. Com você no Futebol 2020. Chegou o Ingove After. Recupera, reidrata e reenergiza. Experimente. Acompanhando os técnicos aqui perto do campo. Você tem a impressão que o comercial que ainda não tá classificado. Robson Matos cobrando bastante meio campo e ataque. Principalmente o Matheus Noturno. Falou com o jogador. Não ouviu. Ele mandou recado. Eu aviso o Matheus Noturno. Parece que tá dormindo. Se não acordar vai sair. Tá bravo. É. Tá bravo. Robson Matos. É isso mesmo. Tem que tá ligado na partida. É jogo importante. A bola tá parada. Não tá valendo mais nada. Tem uma notícia que acaba de chegar. Porque a CBF suspendeu competições de âmbito nacional por tempo indeterminado. Informação que acaba de sair. Tudo isso por conta do novo coronavírus. E aí tá o impedimento. Incontestável. Tava impedido mesmo. Vários estados, agora a CBF, várias instituições, tanto do Brasil como internacional, estão suspendendo as atividades por conta do novo coronavírus. Antônio Marcos, Leomar Ferreira. A gente começou com essa medida nos Estados Unidos com a NBA, que está suspensa. É um prejuízo de 9 bilhões de dólares a suspensão da NBA, mas se leva em consideração a saúde, em primeiro lugar. A Liga Europa já tá suspensa, né? A Champions tá suspensa. Eliminatórias da Copa do Mundo suspensas. Alguns campeonatos no Brasil com portões fechados. E algo precisa ser discutido, levando em consideração a prioridade. A prioridade é o quê? A saúde das pessoas. Sem dúvida alguma. Aí o comercial vai trocando passes, tentando chegar ao ataque. A gente segue falando do novo coronavírus. Temos dois casos confirmados aqui em Mato Grosso do Sul, no Brasil. Até ontem à noite, a informação é de 121 casos confirmados. Tá aí o Senna. Se mandando pra frente, pro ataque. Este é o TRZ. Tentou por ali, não deu muito certo. É apenas tiro de meta pra equipe do comercial. Ainda no comunicado da CBF, que eu falei agora há pouco. Em relação aos campeonatos estaduais, como por exemplo o Campeonato Sul-Mato Grossense, as federações estaduais terão deliberações específicas pra cada competição. respeitando a autonomia local das federações, tá bom? Então, essa é a informação da CBF, que emitiu um comunicado agora há pouco. Que suspende a partir de amanhã, então, por tempo indeterminado, competições nacionais por conta do novo coronavírus. Por exemplo, Campeonatos Brasileiros, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Sub-17. Ó o Senna, vem chegando. Será que vem bola alçada na área? Preferiu o passe curto, deu certo. Quem tá por ali, faz a proteção, é o Camisa 9. Chegou com tudo, Luquinha. Aí o Comercial já recupera e tem mais uma falta aos 13 minutos do primeiro tempo. Tá aí, novamente o lance pra você. Aquela falta tática pra impedir do Comercial chegar ao ataque. É essa falta que deveria ser punida com o cartel amarelo. Foi nitidamente pra parar a jogada, apesar de não ter sido violenta, mas essa falta merecia cartel amarelo. Tá aí, já foi cobrado. Esse é o Mumu. Toca com o Rodrigo. Matheus Chaveiro já chega pedindo bola. Pediu, recebeu. Dá uma penteada nela, prefere inversão. E aí tem todo o espaço do mundo o Mumu. Quem chega pra receber? Ele fica pedindo, aproximação dos companheiros. Aí embolou tudo por ali. Tentou o lançamento. Ela fica com o Hulk que defende tranquilamente e já sai jogando com o Rogério. Passe bom. E aí tem mais uma falta aos 14 minutos do primeiro tempo. A primeira, agora 15, né? A primeira falta pra equipe de Nova Andradina. Primeira falta cometida pelo Comercial. O time do Nova Andradina joga com três volantes, com quatro homens no meio de campo e apesar disso dá espaço. O comercial precisa tocar essa bola com mais velocidade pra comemorar os seus 77 anos com uma vitória aqui dentro do Morenão, né, Leomar? É, 77 anos aí que em algumas ocasiões mereceram comemoração e outras não, né? Porque o time não vinha tão bem assim e hoje não passa uma situação tão boa. Já teve épocas melhores que aí sim merecia uma comemoração. Eu acho que hoje vale apenas uma lembrança da data. Você viu que tem bolinha pintando. Daqui a pouco eu falo onde. Por aqui, 0x0. O Comercial tá no ataque. Tentou o drible. Foi derrubado. É falta. Falta pro Colorado aos 15 minutos do primeiro tempo. Uma falta importante. Lá na lateral esquerda. Tá aí. Não tinha nem o que reclamar, né? Tanto que nem o jogador de Nova Andradina nem reclamou porque reconheceu que fez a falta mesmo. Falta que foi marcada aí pelo Carlos Henrique Liares. Ele que é o árbitro da partida. Tá aí o Hulk. Organiza a barreira. Vai colocar dois homens por ali. Preocupado o goleiro do Senna. O goleiro de Nova Andradina. Será que vem jogada ensaiada? Será que vem cruzamento? É uma falta importante pro Colorado. Olha o cruzamento. Ela passou por todo mundo. TV Morena. Com você no futebol 2020. Vivo. Destrave sua internet com ultra velocidade de Vivo Fibra. Passou por todo mundo, mas teve um toque do zagueiro de Nova Andradina. É mais um escanteio pro Colorado. Ergueu a mão. Vem bola alçada na área. Ela ficou vivinha da Silva. Tirou dali o Mascherano. É lateral pra equipe do Colorado. Em outro cruzamento. Chegou com perigo. O comercial. Aí de novo pra você. Quem tirou dali era o Mascherano. Tem um bicudão nela. Vem, 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 Riquet. Esse é o Matheus Noturno. Domina no peito. Coloca no chão. Conseguiu mais um escanteio. A gente tava falando sobre o novo coronavírus. Daqui a pouco, na abertura do Domingão do Faustão, bate-papo esclarecedor com o doutor Marcos Antônio Cirilo, diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, pra discutir a situação da pandemia do coronavírus no Brasil e também no mundo. E eu já falo, tá? Você viu que a bolinha pintou aí? É que o jogo aqui tá pegado. Daqui a pouco eu falo onde saiu o gol. Dezoito minutos nesse primeiro tempo. Vem mais bola na área. Quem vai subir? Subiu por ali o Mumu. Mas é apenas tiro de meta pra equipe de Nova Andradina. E olha, eu não só vou falar onde saiu o gol, como vou mostrar também. É, nossa equipe é monstra. Pelo Campeonato Paulista. E Breno Lopes, olha que golaço. Encobriu o goleiro Cássio do Corinthians. Que fase vive o Corinthians, hein? Por aqui 0x0. Aí o comercial tenta a ligação com o ataque. Quem tava pedindo bola era o Wallace. Briga muito por ali o Rogério. Tão que saber de brincadeira. E aí, quem vai chegar nessa bola? Tá vivinha. Tá com a equipe de Nova Andradina. É o TRZ que tava por ali. Agora é o camisa 13. Ioiô. São os nomes diferentes da equipe de Nova Andradina. Ioiô. TRZ. É, são nomes bastante diferentes. Agora, Cleto, eu não tava aqui na companhia de vocês na rodada passada. Sentimos sua falta. Mas foi muito bem substituído. Mas estávamos bem acompanhados. É, eu sei disso. Agora, estou notando uma diferença sensível, pelo menos na coloração do gramado do Morenão. O que que aconteceu? Talvez o Marcos Ribeiro tenha alguma informação. Será que a estiagem tá castigando o nosso gramado? Pelo jeito, a grama foi cortada também. O Marcos pode trazer essa informação daqui a pouco pra gente. Deu uma imagem, uma coloração, como o Antônio Marcos disse, diferente. Olha o comercial. Se manda pro ataque. Esse é o Matheus Noturno. E engata uma quinta. Ele preferiu o passe. Daqui a pouco o Leomar Ferreira pode falar. Mas sobrou ainda com o Matheus Noturno. Outro passe tentou por ali a batida. Que chance do Colorado. Era o Bruno. No passe do Matheus Noturno, o Bruno deu um chutão. E aí o Hulk. Olha de novo pra você. O chute do Bruno, de perna esquerda. Se esticou o Hulk e fez uma boa defesa. É escanteio pro Colorado. Mais um. E outro ângulo pra você que acompanha o Sumatogrossense na TV Morena. É o terceiro escanteio do Colorado. Vem bola alçada na área. Quem sobe? Na dividida por ali. A lateral pra equipe de nova Andradina. Leomar Ferreira. Qual que era a melhor opção ali? Era tocar mesmo ou chegar chutando? Mais rápido. Não teria que ter tocado, mas carregou muito a bola. Se aproximou muito do outro jogador. Tinha que ter tocado antes. O plano perfeito hoje no Domingo Maior. Logo após o Big Brother Brasil. É mais um lateral no jogo. Tá aí no detalhe pra você o Robson Matos, técnico do comercial. Por ali também o banco de reservas. O auxiliar dele, o Matheus Sabatini. Comercial que já recupera a bola. Matheus Noturno já fez o passe por ali. Do Alessandro. Ela acaba voltando com o Mumu. Olha o passe do Mumu. Será que vai dar pro Wallace? Acabou cometendo a falta. TV Morena, com você no Futebol 2020. Cervejaria Brama. Chegou o Brama do Plumaldi. A respeito da cor do gramado. Nos outros jogos que nós acompanhamos aqui. A grama tinha sido a parada dias antes. Dessa vez aconteceu o mesmo procedimento. Porém, a grama foi cortada um pouco mais baixa. E a questão da estiagem também influencia bastante. Por isso que tá aí com essa coloração diferente. Perfeito. Marcos Ibeiro tá lá na beira do campo. Acompanhando tudo de pertinho. Agora, quantas qualidades de grama tem por ali, né? Pela imagem que a gente viu. Olha o comercial chegando. O chute! Mais uma vez ele. Agora era o Lucas Lorenzi que tava chegando. Camisa 8. Pra uma boa defesa do Hulk. Comercial que já recupera. O Senna briga e briga muito. A falta pro Colorado. 22 minutos desse primeiro tempo. Tem pressa o comercial. A falta já foi cobrada. Era o Wallace que tentava por ali. A zaga do Senna não quis saber de brincadeira. O comercial já recupera. Tá aí com a posse de bola. O Bruno pro Matheus Noturno. Tá aí o Matheus Noturno brigando bastante. De novo. Recupera o Colorado. Esse é o João Paulo. Pra Matheus Noturno. Que bom passe do Matheus Noturno. Pra João Paulo é só fazer. Boa defesa do Hulk. Mais uma vez o Hulk faz uma bela defesa. Tá fechando tudo. Tá pegando até sinal de Wi-Fi. É. Este é o Hulk faz jus ao nome. Gigante. Tá aí o Colorado. Mais uma vez. Agora é o Alessandro. Preferiu o cruzamento. João Paulo. Pra Bruno. Matheus Noturno. Dá uma gingada. Vai pra lá. Volta pra cá. Esse é o Bruno. Olha o espaço que tem. O comercial Bruno chegou chutando. Bateu na defesa do Senna. Vem bola na área. Muito forte. Ninguém sobe. Ela fica tranquila. Tranquila. Com o TRZ. Olha onde tá o TRZ. Aí o comercial já recupera a posse de bola. O jogo tá parado, hein? Vamos falar dos resultados de ontem. A gente viu que tem um jogador do Senna caído por ali. Ontem nós tivemos um empate em 0x0 entre Aquidauanense e Maracajú. Vai aparecer aí na sua tela. Já o operário em Campo Grande, também no Morenão, jogou ontem, tá? O operário que venceu o Costa Rica. Vai aparecer pra você. Venceu por 2x1. Gols de Pretinho e Caldeira pro operário. Joninha fez pro Costa Rica. E o Corumbaense, no estádio Arthur Marinho, recebeu a ponta por Anense. Corumbaense que venceu por 2x1. Dois gols do Fabinho pro Corumbaense. E o Léo fez pra ponta por Anense. Lembrando que o TJDMS marcou pra amanhã, 7 horas da noite, o julgamento do recurso do Corumbaense, que perdeu 16 pontos no primeiro julgamento, Antônio Marcos. É isso. Primeiro julgamento dessa semana. O Corumbaense foi punido com a punição máxima que poderia ocorrer. Entrou com o recurso da decisão. Então, se essa decisão for mantida, você tem uma situação que favorece, especialmente agora, nesse momento, a ponta por Anense. O Senna joga o jogo do campeonato. Esse jogo que a gente tá assistindo. Se vencer, ainda avança pra próxima fase, esperando o resultado de amanhã. É ruim quando a decisão sai das quatro linhas e vai pra uma instância jurídica. Mas o torcedor precisa aguardar, precisa esperar pra ver o que vai acontecer. Agora, são fatos lamentáveis, né? A gente tem que vivenciar isso, hoje em dia, no futebol sumatogrossense. O que que falta, hein, Leomar? Há muito tempo eu venho dizendo que o futebol dentro do campo, o futebol sumatogrossense, dentro de campo, tem evoluído. E fora do campo é que é o maior problema. Isso aí é a maior prova disso. Olha o Wallace! Tava impedido, não tá valendo mais nada. A sequência é terrível, né? É, a sequência é terrível. O operário não foi denunciado porque os adversários foram mais incompetentes ainda, no caso do Eduardo Arroz. Depois Costa Rica punido, depois o Aquidauanense punido, agora esse ano o Corumbaense punido. Precisa tratar a coisa com mais carinho, precisa ter mais respeito com o torcedor, porque essa é uma situação que o torcedor fica totalmente perdido. Torcedor que vai ao estádio, que prestigia, que valoriza. Tá aí, olha só. A mulherada presente nos estádios pra valorizar o campeonato sumatogrossense. E era aquilo que a gente conversava durante a semana, Antônio Marques. O que que precisa, qual que é o método correto pra ter embasamento, pra depois quando for denunciado, ter provas? Organização. Organização e capacidade de quem está gerindo o clube. O que houve no caso do Corumbaense foi uma falta de informação do que o jogador já tinha tomado, já tinha participado lá, que teria sido dois jogos e tudo mais. Então quem está organizando precisa ter certeza, precisa estar por dentro da situação do clube. E a federação chamou a atenção dos clubes, uma reunião antes de começar o campeonato, exatamente o Senna e o Corumbaense não estavam presentes na reunião. Tá aí, a parada pra hidratação. Neste momento, 31 graus em Campo Grande. Marcos Ribeiro. Nesse instante aí, já estava prevista essa parada pra hidratação. Então, já que pararam pra atender ali o TRZ, que estava sentindo muitas dores, o árbitro aproveitou e liberou pra todo mundo fazer então esse período aí de hidratação, recuperação dos jogadores. É aquele momento, né, pra você tomar uma aguinha, pra dar uma refrescada, porque o calor influencia bastante no andamento da partida. Com certeza, e a gente está com o jogo num ritmo muito acelerado, né. Você vê o comercial já chegou, já deu cinco chutes a gol, já exigiu bastante do goleiro Hulk. A equipe do Senna também chegou, já teve dois escanteios que a bola ficou ali próximo do gol do Lucas. Quer dizer, está um jogo bastante movimentado, bastante pegado, bastante disputado. Agora, eu preciso fazer essa pergunta pra vocês pelo seguinte. Até o telespectador está participando com a gente, porque o Hulk está pegando tudo. Falei agora, Hulk está pegando até sinal de Wi-Fi. O que está faltando pro comercial? Acertar a pontaria ou o Hulk está indo muito bem, hein, Leomar? A calma na hora de conclusão é que é o mais importante ali. O mais difícil foi chegar na frente do goleiro em condições de arrematar. Nas duas situações, tinha que ter batido um pouco tirado do goleiro. Nesse segundo caso aqui do lateral direito, ele praticamente fechou o olho e chutou. Então, fica fácil a defesa. Se dificulta, coloca dos lados do goleiro, talvez ele pudesse ter feito o gol. O comercial que completa hoje 77 anos de história, é o segundo maior campeão do estadual. O comercial que já venceu, Leomar Ferreira, até o Santos de Pelé, no Belmar Fidalgo. Há muito tempo isso foi um fato histórico, né? Porque o Santos vir aqui em Campo Grande já era um fato histórico. E perder pro comercial aqui ainda foi um fato muito mais inusitado. Mas depois disso também tiveram muitas outras conquistas, não tão importantes, mas de muito valor pro futebol de Mato Grosso do Sul. Aí o comercial tava tentando chegar mais uma vez o ataque. E aí o Hulk conseguiu a garrela e já sai jogando. Lembrando, hein? Você pode ganhar a camisa do Colorado. Participa com a gente no clubesporte.com.br. Olha que mensagem bacana que eu recebi aqui, ó. O Maurício Augusto Miranda, de Campo Grande, tá torcendo pro comercial, disse o seguinte, tem a honra de fazer aniversário no mesmo dia do Colorado. 77 anos de muitas glórias. Então, na comemoração dos meus 35 anos, quero essa camisa. Avante, Colorado! Muito bem, parabéns ao Maurício. E pode nos mandar o endereço da festa, né, Cleto? É, isso aí. Será que vai ter jurrasco por lá? É, a gente aguarda o convite. Manda o endereço, meu amigo. Feliz aniversário. Parabéns e muitos anos de vida. E você, torcedor do Senna, quer ganhar a bola? Participa com a gente também. Alô, Nova Andradina! Quero a participação de vocês. Tenho certeza, Nova Andradina, todo mundo tá na frente da televisão, acompanhando o Somatogrossense. Ó o comercial, se manda mais uma vez pro ataque. Ó o Rodrigo, zagueirão. Olha onde ele foi. Só que não deu muito certo. E quem sai jogando por lá é o Rogério. Meteu um lançamento o Rogério pro Vitor. Não conseguiu chegar. Porque o Mumu tava na cobertura. Esse é o Matheus Chaveiro. Quem chega pra jogar com ele? Aí o comercial, com a posse de bola. Bruno. Pro Matheus Noturno. De novo o Bruno. Pro Lucas. Matheus Noturno. Como se movimenta o Matheus Noturno, hein? E olha só. O Matheus Chaveiro cruzamento. Tirou dali. O camisa 4 do Senna, o Paulo César. Aí o goleiro Huck, preocupado. Por enquanto, o destaque da partida. Vem cruzamento. Vem bola na área. Muito ruim. Ela fica sobrando com o Mumu. E olha só quem fez gol. Daqui a pouco eu conto. Por aqui, Matheus Noturno. Vem mais um cruzamento. Se atrapalharam por ali os jogadores do comercial. Era mais um bom momento pra equipe do Colorado. Dois jogadores nela e nenhum conseguiu fazer a finalização. Tá aí o Bruno. Mais um cruzamento. Tira de qualquer maneira por ali o jogador do Senna. E agora tem uma falta. Falta que o Matheusão acabou sofrendo. Tem gol no Carioca. Adivinha de quem? Ele mesmo. Ronda abre o placar. Botafogo 1. Bangu 0. Virou atração, né? Atração do Campeonato Carioca. Eu acho legal isso. Eu acho legal as equipes brasileiras buscarem esse marketing. Essa possibilidade de trazer algo novo, né, Léo? Tentou trazer o Iaia Torre. Não houve acordo. O Ronda já estava há um bom tempo. E a gente, eu percebi durante essa semana, o esforço dele em se adaptar. A rotina do Brasil, o futebol brasileiro, querer falar o nosso idioma. Isso é muito importante também. Porque cativa o torcedor do Botafogo. Qualquer torcedor tá precisando disso, né? O nosso futebol tá precisando de jogadores assim. É, é importante, né? A gente também teve jogadores de renome. Aloysio Chulapa, né? Enfim. Rodrigo Grau, aqui no nosso Campeonato Sul-Mantogrossense. Também pra valorizar o nosso campeonato. E eles são diferenciados. Apesar da idade, é impressionante como eles ainda continuam jogando muito bem. Ó o comercial. Vem chegando mais uma vez. Vem cruzamento. Não deu muito certo, mas mesmo assim o Colorado recupera. Aí não quis saber de brincadeira ali a equipe do Senna. Já sai jogando com o Luquinha. Luquinha que já tocou pro Vitor. O Vitor tentou a inversão lá em cima, buscando o Guilherme. Ela vai pra lateral. Ficou fácil pro comercial penetrar nos dois laterais, pelas duas laterais. Os dois corredores laterais estão muito fracos, muito mal marcados pela equipe do Senna. Por quê? Pela velocidade que o comercial toca a bola e pelas penetrações dos jogadores. Então, precisa usar muito mais. Agora, precisa concluir mais. Tá tendo mais chance? Não tá concluindo. Pode ser surpreendido. 34 minutos desse primeiro tempo. Olha o chute! Mais uma vez ele. Hulk! Veja de novo o lance. A batida. Muito seguro o Hulk. O comercial tá com um cardápio de jogadas interessantes. É a primeira partida que a gente faz no comercial, em que pese a fragilidade do adversário. E os números mostram isso. Não conseguiu ganhar de ninguém o Nova Andradina. Mas pelo menos o comercial tá com uma variação de jogadas. Esses corredores laterais que o Leomar citou muito bem. E esse já foi o sexto chute a gol que o comercial dá na partida. E ainda bem que foram em direção ao gol e foram no gol, né? Foram direto. Não foram aquelas chutes que deram e passaram longe e tal. Não, não. Foram jogadas em que foram atingidas as mesmas de chutarem ao gol realmente. Antônio Marcos falou agora há pouco que o Senna não conseguiu vencer nenhuma ainda no Campeonato Sumatogrossense. O comercial, em oito jogos, tem quatro vitórias, um empate e três derrotas. 35 minutos do primeiro tempo. Olha como tem facilidade o comercial. Tiroou dali o zagueirão do Senna. TV Morena, com você no futebol 2020. Casas Bahia, comprou este smartphone na pré-venda, levou o smartwatch. Uma informação sobre o Senna. Muita gente pergunta se esse é aquele Senna que estreou em 92 no Campeonato Estadual e foi campeão logo na estreia, foi campeão estadual. Não é. Esse é outro time. Aquele Senna tá há bastante tempo afastado do Campeonato Sumatogrossense. Aquele lá é o Sociedade Esportiva Nova Andradina. Esse é o Clube Esportivo Nova Andradina. Clube Esportivo Nova Andradina, fundado em 2008. Doze anos de existência. Então, só pra diferenciar aí uma equipe da outra. O Marcos, pra quem não sabe, ele é de lá. Ele é de Nova Andradina. Marcos, o que o Senna conquistou em 92? Fala pra gente onde você tava quando o Senna conquistou esse título. O que você tava fazendo? Primeiro jogo, 0x0 lá no Morenão. Tava vendendo picolé lá no antigo Morenão, no Antônio Joaquim de Morandrade. Já não existe mais. Agora tem um novo Morenão. No local onde existia o antigo Morenão, agora é a Prefeitura Municipal. O jogo da volta não pude estar aqui no Morenão, né? O Senna venceu o Operário de virada 3x1 e foi campeão estadual. Saiu até no Fantástico. Que legal. O mundo da voltas, meu amigo. Parabéns pela tua história. Tá aí. Tava vendendo picolé hoje. Tá aí na cobertura. Trazendo as informações de Senna e comercial pela TV Morena. Vem bola na área. Olha o Senna chegando. Ficou fácil demais pro Lucas Alves. Por falar em Nova Andradina no Fantástico, eu tava fazendo o jogo entre Ponta Poranese e Nova Andradina na década de 90. O jogador do Ponta Poranese me faz um gol e arranca o calção. Imagina a confusão que deu. William foi parar no Fantástico também. Olha o comercial chegando. É o Matheus Noturno. No cruzamento. Como estão trabalhando. Além do goleiro do Nova Andradina, como estão trabalhando os zagueiros do Senna. Mais um lateral pro Colorado. 37 minutos desse primeiro tempo. Esse é o Matheus Chaveiro. Vai pra lá. Vem pra cá. O Matheus Noturno tava ali perto. Prefere recuar com o Alessandro. Pra Mumu. O que o Mumu vai fazer? O passe não foi tão doce assim, tão açucarado do Mumu, né? Até chega o comercial. E chega bem. Mas acontece que os cruzamentos é que não estão acertando. Ou ele põe essa bola forte no chão pra dificultar pro zagueiro. Ou então procura um jogador. Eles estão simplesmente jogando a bola pra área e não estão visando o jogador que está se colocando pra receber. Em algumas ocasiões até os jogadores de área se colocam bem, mas não recebem condições. Não bobeia não, Lucas Alves. Não dá pra brincar aí não. Aí o Mumu. Marcos, me chamou? Só uma última informação daquela final de 92. Porque Nilson Aragão tá acompanhando a partida. E ele foi a estrela do jogo. Tinha chegado do Internacional pra jogar no time de Nova Andradina. Na vitória de 3x1 de virada, ele fez dois gols e deu assistência pro terceiro gol. Sensacional. É, o nosso campeonato Sumatogrossense tem muita história. Olha o comercial chegando mais uma vez. É o João Paulo. Camisa 2. O cruzamento. Ela foi muito alta. Fica ainda a vivinha da Silva. Quem tá por lá é o camisa 8. O Lucas. Boa. Que drible do Lucas. Pra Matheus Noturno. Será que vem um chute? De novo pro Lucas. Tá impedido. Não tava valendo mais nada. TV Morena. Com você no futebol 2020. O Itaú tem tudo pra você. O comercial tá com dificuldade pra conseguir finalizar e fazer o gol, né? Mas o time já tem 11 gols nesse campeonato. Tá em busca aí do décimo segundo. Leomar Ferreira, o que que aconteceu ali, hein? Faltou experiência? Faltou experiência, faltou vivência pro jogador que recuperou a bola. A bola tava quase saindo, ele recuperou, fez um bom toque com o Matheus Noturno. Na devolução ele não poderia. Ou sai do campo ou não entra na jogada. Porque ele se ofereceu em condições. O Matheus Noturno também percebeu assim. Mas quando jogou a bola já estava impedido. Então faltou um pouco mais de experiência de não participar. Tocar e sair. Não ficar em condições de receber a bola que ele estaria impedido. Mais um lateral pra equipe de Nova Andradina. Olha, não dá pra perder o capítulo de amanhã de amor de mãe. Sabe por quê? Thelma acabou de descobrir que Danilo é ninguém menos que Domênico. O filho que estava desaparecido. O filho de Lourdes, né, tem procurado há tantos anos. Tá demais. E amanhã, depois, o Jornal Nacional, na sua novela das nove. Chegando ao fim esse primeiro tempo. Quarenta minutos. Mais um lateral pra equipe de Nova Andradina. Tentou colocar por ali na área. Era o Matheusão. Conseguiu cavar um escanteio, Matheusão. Faz jus ao nome. De boa envergadura, né, Leandro? Tá quase como o Lino, né, o nosso companheiro Lino aqui de TV. Não tá, tá meio, formas arredondadas, eu diria assim. Ou então o Rafael? Também, também. Tá mais pro Rafael, né. Tá aí. É o trabalho em equipe. É a brincadeira que é válida. O Rafael deve estar bravo nesse momento. Escanteio. Vem bola alçada na área. Sobe por ali o Wallace. Ela ficou sobrando. Com o TRZ. Vem mais. Bola na área. Cruzamento. Lucas Alves saiu. E aí, quase, quase, hein. Mas ele conseguiu agarrar ela dentro da grande área. Já puxa o ataque. Ficou segurando ela por ali. O Camisa 7, Chumbinho. Recuou. Esse é o Alessandro. Pro Mumu. Vai, Mumu. Dá um passe açucarado. Isso, Mumu. Matheus Chaveiro. Esse é o Lucas Lorenzi. Buscou na frente o Wallace, que perdeu a bola pro Rogério. O Rogério que já sai jogando. E aí, toma e cruzamento. Olha onde estava o Lucas Alves. Deu uma de zagueirão por ali. Ed Neuer. Verdade. Bem lembrado. Deu uma de Neuer. Neuer ficou conhecido, né? Bom, ele já tem essa característica. Tinha o goleiro alemão. Mas a Copa do Mundo ficou conhecida ainda mais. Olha o comercial. Quem está chegando por ali agora é o Chumbinho. O que o Chumbinho vai fazer? A batida. Ela quicou. De novo ele. Hulk estava esperto para fazer a defesa. Agora quase o gramado atrapalhou o goleirão. Mas mesmo assim ele fez uma boa recuperação. E o Senna já se manda para o ataque. Esse é o TRZ. Ameaça que vai para lá, vai para cá. Dá uma penteada nela. Quem que chega ali para ajudar também? Ele está sozinho. No meio de dois colorados. TV Morena. Com você no futebol 2020. Novo Chevrolet Tracker. Não compre SUV hoje. Aguarde. Pessoal curioso para saber o que significa TRZ. Tiago Roberto Rezende. De tanto usar iniciais do nome dele aí. Daí surgiu TRZ. Antônio Marcos deve saber. Tipo aquela história do KLB. RPM. Antônio Marcos é do RPM. KLB. É para a minha geração, podemos dizer assim. É, mais novo que eu, né? E pelo que o árbitro sinalizou, que você acabou de acompanhar, três minutos. Pelo jeito, vamos até os quarenta e oito minutos neste primeiro tempo. Tá aí, a torcida colorada faz a festa no estádio Morenão. Como você está vendo aqui no Morenão, hoje com uma tímida torcida, a epidemia aí de coronavírus já afeta tudo nas nossas vidas. O momento é de buscar informação, saber quais os cuidados mais importantes para ajudar a conter o avanço da doença. É hora de um cuidar do outro. Por isso a programação da TV Morena terá alguns ajustes a partir de amanhã. Já, já eu falo. Aí o Senna. Vamos até quarenta e oito. Aí, vamos até quarenta e oito. Quarenta e três minutos neste primeiro tempo. Onde subiu o Lucas Alves? Subiu muito, agarrou, ficou sentindo por ali. Seguindo o que eu estava falando para você, a programação da TV Morena terá alguns ajustes a partir de amanhã. O Bom Dia MS terá trinta minutos a mais de duração e vai até as sete e meia da manhã. O Bom Dia Brasil terá duas horas de duração ao todo, indo de sete e meia às nove e meia da manhã. O Mais Você, da Ana Maria Braga, vai ficar fora do ar temporariamente. Tudo isso, como eu disse, para você ter toda a informação que precisa para proteger a si mesmo, a sua família e aos seus amigos. E a família da TV Morena está junto da sua família neste momento aí de cuidados especiais. Conte com a gente. Quarenta e quatro minutos do primeiro tempo. Vamos até quarenta e oito. Chama atenção esse gramado e normalmente onde ele é mais pisado, ele é mais usado, é essa faixa do meio campo aí. E essa faixa parece que está melhor do que as outras partes do campo. Onde quase não se passa, jogador não se pisa, não se maltrata o campo, ela está pior, ou pelo menos de uma alta coloração. E no meio, onde passa todo mundo, é que está bom. Olha o comercial, olha o espaço que tem o colorado. Só que o passe foi muito longo. Esse é o João Paulo, a bola para o Lucas, que tentou o cruzamento por ali e tirou a zaga do Senna. Volta para o Lucas Lorenzi. Mais um cruzamento. E aí o Hulk saiu por lá, os jogadores do comercial nem foram nela porque estavam impedidos. Bom lançamento do Hulk para o TRZ. E é bom o passe do TRZ para a Luquinha. O que ele vai fazer? Olha o chute! Ela vai para fora e apenas tiro de meta. Mas esse chute diz muita coisa, viu, Cleto? É o primeiro chute a gol. Aliás, não foi no gol, né? O primeiro chute que a equipe do Nova Andradina dá aos 45 minutos. De fato, é uma equipe que requer de uma qualidade técnica melhor. Por isso que o comercial está enfrentando certa facilidade para chegar. Isso reflete no restante do campeonato? Porque até hoje não conseguiu ganhar uma partida no São Mato Grosso. Sim, demora muito para finalizar. Desorganizado para chegar até o ataque. Você vê que chegaram só dois jogadores. Tinha que ter chegado mais jogadores junto com ele para poder até fazer uma jogada. E demora demais para executar uma jogada que começa. O comercial não. É rápido, consegue chegar rapidamente. Mas parece que os jogadores já se cansaram de perder gol. Perderam pelo menos quatro oportunidades na cara do gol. E não fizeram. Eu tenho que fazer porque daqui a pouco o Senna resolve jogar. Já está no primeiro tempo, no final. Mas se o Senna resolver jogar, pode complicar para o comercial. Caiu o Senna. Começou a gostar do jogo. Esse é o Luquinha. Para o Mateusão. Não conseguiu, o Mateusão? Posse de bola já é do Colorado. Esse é o Mateus Noturno. Para o Mateus Chaveiro. De Mateus para Mateus. Não confunda. O Mateus Noturno é o que está com o cabelo diferente por ali. É a nova moda. Vem bola na área. Para ninguém. O Ruquê. Já sai jogando tranquilamente. Aí o Luquinha novamente. Para o Mateusão. A inversão é boa. Mas não conseguiu chegar por ali o Mascherano. 47 minutos desse primeiro tempo. Vamos até os 48. Aí o Mumu. Um lançamento muito forte. Não conseguiu alcançar o Alassie. Parece já estarem cansados os jogadores do Senna. Do comercial também. Estão só aguardando o primeiro tempo terminar. Tchau. Tchau. Obrigado. Você está na telinha da TV Morena. E olha só. Enchapadão. Terminou o primeiro tempo. Por enquanto tudo igual. 0 a 0 entre Cerque e Águia Negra. Mesmo placar aqui no estádio Morenão. 0 a 0 para comercial e Senna. Apita o árbitro. Carlos Henrique Linhares. Fim de papo na primeira etapa. Aí. Comercial e Senna. Décima rodada do campeonato sul-matogrossense. Cleto. Marcos. Aqui com o técnico Robson Matos. Comercial tocando bastante. Criando. Está faltando um pouquinho de calma ali na finalização? É. A gente está um pouco afoito. O time não foi tão bem como a gente esperava que fosse. Agora vamos tentar corrigir mais tranquilidade no meio. E último passo. Melhorar o último passo. Está certo. Muito obrigado. Esse é o técnico Robson Matos do comercial. Obrigado Marcos Ibeiro. Está acompanhando tudo. Lá de pertinho. Na beira do campo. Você está vendo aí. Técnico Mancha por aqui. É contigo Marcos. Técnico Martins Mancha. O que está faltando para o Senna? Para criar ali. Para envolver. Está faltando chute no gol? Certeza. Falta chute e gol. Falta uma finalização melhor. Acho que a nossa equipe não deixou a desejar. Mas faltou a finalização. Faltou aquele algo a mais. Aquele toque a mais. Que definiria o gol. Com certeza. Como que vai ser a conversa agora no intervalo? Trocou a ideia com a rapaziada. São alguns jogadores ainda jovens. Não experientes. De repente. Falta um pouquinho de conversa. Vamos conversar agora. Vamos sentir eles. Ver como que está. E aí sim. Vamos ver o que nós fazemos no segundo tempo. Está certo. Muito obrigado. Esse é o técnico Martins Mancha do Senna. Cleto. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. TV Morena com você no futebol dois mil e vinte. Estamos de volta com a décima rodada do campeonato sul-mato-grossense. Por enquanto tudo igual no estádio Morenão. Comercial e Senna estão empatando em 0x0. Batei um papo com os comentaristas. Porque é o seguinte. Hoje nós estamos sorteando aí no globoesporte.com.br. A RMS, camisa do comercial e também a bola oficial do estadual. Leomar, será que sai alguma embaixadinha ainda ou não? Sai. Tem que abrir um pouquinho mais aqui. Sai e sai, mas o espaço aqui está curto. Ele não quis mostrar. Sai, mas o espaço aqui é curto. Camisa 10 pés ou não? Acho que ficaria bem em mim, rapaz. Dá até vontade de voltar a jogar bola, o que eu nunca fiz. Vamos deixar para quem joga. Bora de melhores momentos. Começou animado, né, Cleto? Você vê, o Nova Andradina chega duas vezes, daí o comercial responde. Eu estava fazendo um levantamento ali. O comercial deu nove chutes a gol. Teve dez cruzamentos na área. Chegou das duas laterais. O Léo chamou atenção disso durante o jogo. Teve jogadas pelo meio. E uma coisa que eu sempre critiquei no comercial, nos jogos que a gente fez, Léo, eu percebi algo diferente hoje. O comercial tinha muita dificuldade para ficar com a bola. Hoje não. Hoje consegue trocar passe, consegue construir jogadas. A marcação do Senna é fraca. Os jogadores de criação do comercial, o Senna resolve marcar a partir da sua intermediária para trás. Então facilita para a criação de jogada. Como o comercial tem jogadores que se movimentam bastante e cria espaço pelas laterais, fica mais fácil. Se o Senna adiantar um pouquinho a sua marcação no meio campo, na saída de bola do comercial, dificulta. Mas ele não tem capacidade, acho que tecnicamente não tem, e aí prefere recuar um pouquinho mais e centralizar também todo na entrada da área. A gente vê que tem muitos jogadores, um aglomerado de jogadores na entrada da área, e as laterais ficam abertas, que é onde o comercial levou mais perigo. Chutes a gol, o comercial está chutando muito mais. E o que me chama a atenção é que está chutando em direção ao gol, e não aquelas bolas em que ele chuta e às vezes erra, passa longe e tal. Todas estão chegando ao gol, levaram perigo todos os chutes. Então melhorou o comercial. A gente não quer aqui desmerecer o que o Senna não está fazendo, mas o comercial a gente percebe que melhorou realmente. A sua qualidade técnica, a velocidade no toque de bola, avanço dos dois laterais, talvez seja porque a marcação do Senna não está encaixando. Agora, tudo pode mudar no segundo tempo, a gente sabe que nada está definido, principalmente na parte de baixo da tabela, por conta do julgamento que tirou 16 pontos aí do Corumbainse, por conta da escalação irregular do Vandinho. É, precisa falar disso, hein? Até o fato novo, até o fato novo para essa rodada. Se não tivéssemos esse episódio corumbainse, nós estaríamos nessa rodada com tudo definido. E não, nós temos aí duas possibilidades, o Senna tem aí a possibilidade. Se o resultado do julgamento for mantido, o Senna vencendo hoje vai. O Corumbainse tem menos 5, Senna 3, o empate agora é 3, o ponta por menos 4. Exatamente. Se o Senna vencer o comercial, vai a 5. Exatamente. Então, o Senna não tem outra coisa a fazer, a não ser ganhar esse jogo e torcer para que o resultado do julgamento do Corumbainse seja mantido. O ponta poranense está torcendo para o comercial, né? Porque espera que o comercial vença o empate do jogo, empate o jogo, para que o ponta poranense fique com essa vaga a se manter o resultado do julgamento. Eu, se fosse o treinador do Senna, colocava o time dele para cima do comercial nesse segundo tempo. Não tem outra coisa a fazer, né? Ele não tem nada a perder. Ele precisa vencer. Se ficar do jeito que está para ele, não resolve. Só vai melhorar se ele vencer. E ele está recuando, está trazendo o time do comercial. Se ele toma um gol, acabaram as chances dele. Vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco tem os gols da rodada. Não saia daí. TV Morena, com você no Futebol 2020. Estamos de volta com o Show do Intervalo. É a décima rodada do Campeonato Sumatogrossense. Por enquanto, o Senna e o Comercial vão empatando em 0x0. Ontem nós tivemos três jogos. Aqui da Unense, Maracajú também empataram em 0x0. Vamos ver agora, então, os gols da rodada. A gente começa pelo estádio Arthur Marinho. Fabinho abriu o placar para o corombaense. Quem empatou foi o Léo, da ponta poranense, de cabeça. E aí o Fabinho virou para o Carijó da Avenida. Nesse lance, neste pênalti, o Fabinho fez o segundo gol dele no jogo. Aqui em Campo Grande, no Estádio Morenão, teve o Operário Costa Rica. A gente tem as imagens também deste jogo. Se tiver, pode colocar no ar para a gente mostrar, então, os gols do Operário e também do Costa Rica. Daqui a pouco a gente mostra, não tem problema, né? Daqui a pouco a gente mostra agora vitória importante do corombaense no estádio Arthur Marinho, que é aquilo que a gente falou da briga da parte de baixo da tabela. Exatamente. Ao corombaense não restava outro caminho a não ser vencer para dizer o seguinte, se não conseguir seguir na competição foi por conta dessa situação extra-campo. Porque em campo o time fez a parte dele. E o ponta poranense só conseguiu ganhar de um adversário ao longo da competição, exatamente do novo Andrade, que não ganhou de ninguém. Vamos ver, então, os gols de Operário e Costa Rica. Ontem no Estádio Morenão, a gente tem os gols do jogo aí. Você está vendo, então, o primeiro gol foi marcado pelo Pretinho, que abriu o placar para o Operário. Desengonçado demais, né? Bate e rebate por ali, o Pretinho abriu o placar. Aí o gol do Costa Rica foi marcado pelo Joninha. E o Caldeira virou de... Olha lá, no sufoco também, virou para o Operário o Caldeira. Então, 2x1 para o Galo da capital. Vitória importante também do Operário, hein? O Operário está se mantendo vivo na competição. Já vinha crescendo e agora mostra isso que está dando cada vez mais consistência. Um time que está chegando, está se arrumando durante o campeonato comercial também. Quer dizer, as equipes que a gente estava esperando que chegasse, estão chegando, mas estão com uma qualidade melhor do que a gente... Até nós mesmos esperávamos que fosse acontecer. Então, temos imagens ao vivo, lá do campo, do Estádio Morenão. As duas equipes já estão voltando agora para o segundo tempo. Por enquanto, tudo igual, 0x0. Para o Senna, só a vitória interessa. Marcos Ribeiro, estou vendo por aí que vem mudança, meu amigo. É isso mesmo. Duas mudanças confirmadas no Senna. Vai sair o camisa 9, Mateusão, para a entrada de Adilson Pombo. E vai sair o Mateusão 9, sai para a entrada de Adilson Pombo, camisa 19. A outra substituição, 13, Ioiô, sai para a entrada de Vitinho. Vitinho, camisa 10. Deve melhorar o time no jogo aéreo, né? Vai entrar o Pombo. É verdade, bem lembrado. Bem lembrado, Antônio Marcos. Rola a bola! Segundo tempo no Estádio Morenão é a décima rodada. Senna e comercial. São os últimos minutos. Depois começa a fase mata-mata. Marcos Ribeiro. Comercial é o mesmo. Comercial não mexeu para esse segundo tempo. Vai dar crise de riso aqui, viu, Antônio Marcos? Vai dar crise de riso. Aí você já viu. Agora, o Marcos Ribeiro, será que é Adilson Pombo ou é Adson Pombo? Fiquei na dúvida também. Está apurando, né, Marcos Ribeiro? Daqui a pouco você traz as informações. É lateral. Fala, meu amigo. Perdão pela falha. É Adson Pombo. Perfeito. Só para o narrador não falar errado aqui, para a gente não se perder. Então está aí. Adson Pombo. É mais um lateral. Lateral que já foi cobrado. Tome. Chegou com força ali o jogador do Senna. Vai lá, Marcos. E o apelido do Adson Pombo aí é em homenagem ao atacante Richardson lá, viu? Segundo os jogadores do banco aqui, há uma grande semelhança entre os dois. O Richardson, aquele que passou pelo São Paulo, é isso? Não, aquele que surgiu no América. Tá, tá. Jogou no Fluminense. Tá na seleção brasileira. Que comemora imitando o Pombo, né? Ah, verdade. Agora sim. Esse mesmo. Vamos repassar a classificação do campeonato para você? Olha, o Águia, como está empatando com a Serk, ele retoma a liderança do Sumato Grossense com 19 pontos. Aqui da Uanense, 18. Operário em terceiro com 17. Serk, em quarto, vai a 15. Comercial está com 14 com esse empate. Costa Rica é sexto com 11. Maracajú, 10 pontos. Ponta Poranense, 4. Senna, 3 com esse empate. E aí o Corombaense na linterna com menos 5. Lembrando que amanhã, às 7 horas, tem um novo julgamento sobre a situação do Carijó da Avenida. Tá aí. Um minuto, quase dois, desse segundo tempo. Etapa complementar. Uma falta importante para a equipe de Nova Andradina. Para a equipe de Nova Andradina, só a vitória interessa. Está posicionado ali o camisa 10. É o Vitinho, que acabou de entrar no lugar do Ioiô. Vai tentar o chute direto. Quatro jogadores na barreira batida. Ela vai para fora. Passou bem longe. Só acompanhou o Lucas Alves. Tá aí mais uma vez o lance para você. Nem se esforçou o Lucas Alves, né? A expectativa, Cleto, é que essa mexida do Mateuzinho, o time do Senna, fique mais ofensivo. Jogava com quatro homens no meio de campo, sendo três volantes. Apenas um homem de criação. Agora ele abre mão de um desses volantes e coloca o jogador com uma capacidade de passe melhor. Quem sabe a gente tenha um Nova Andradina mais ofensivo agora. Eu acho que dá mobilidade e capacidade técnica. Melhora no passe e dá uma mobilidade maior na frente também. Tá aí. A bola tá em jogo. É o comercial que tá chegando. É o Colorado. No bate e rebate por ali. Olha só a bobeira da equipe do Senna. O árbitro do jogo entendeu que não foi nada. Daqui a pouco a gente mostra de novo esse lance para você. Foi falta ou não? Aí o Colorado. Prefere recuar um pouquinho mais. Recua com João Paulo. O Alessandro já tá pedindo bola. Pediu, recebeu. Volta pra João Paulo. E aí tome. Chuveirinho, como diz o outro. Aí o Alessandro não conseguiu dominar ela. O Senna já se manda pro ataque. Recupera a bola. O comercial. Mumu. Olha o comercial chegando. Será que vai tentar daí? Tentou e comemora como se fosse um gol o Rogério. Se manda o Senna pro ataque. Este é o camisa 7 que tá por ali. O TRZ. Acabou fazendo falta de ataque. Participe com a gente, hein? Lobosport.com.br RMS, você tá vendo o lance de novo aí? O lance da falta? É um empurrão por trás, né? Ah, lembrando que você, torcedor do Colorado, participa com a gente. Fala que tá torcendo pelo Colorado. Tá chegando agora. Tá ligando a televisão agora. Manda sua mensagem, sua pergunta. Você vai tá concorrendo a camisa do comercial que tá completando 77 anos hoje. Daqui a pouco eu completo. Atual Senna chegando. A batida vai pra fora. E você, torcedor de Nova Andradina ou torcedor do Senna que tá em outras cidades, participe também. Tá acompanhando o Sumatogresense e quer ganhar a bola. Participa com a gente, tá bom? Daqui a pouco eu leio algumas mensagens aqui que estão chegando. Marcos. Duas substituições no comercial. Vai sair o camisa 7, Chumbinho, pra entrada do camisa 18, Tiaguinho. E daí na sequência vai entrar o camisa 16 e já confirma quem sai. O Chumbinho, ele não apareceu muito no jogo hoje. Não sei se vocês tiveram também essa percepção. Sim, eu acho que ele ficou devendo. É um jogador que é muito importante pro comercial. Nesse esquema que o comercial joga com quatro jogadores de meio de campo, ele precisa aparecer mais, senão isola o Wallace lá na frente. E esse jogador aqui, o Tiago, que entrou, é um jogador que quando ele entra, ele sempre bagunça o jogo. Sempre a pronta uma. Sempre a pronta uma. Vamos ver hoje. Cleto. É contigo, Marcos. Daniel vai entrar pra saída de Matheus Noturno. Então entra Daniel, camisa 16, sai Matheus Noturno, camisa 11. Daniel, Marcos, o Matheus Noturno que vinha jogando bem, se movimentando bem nos lados do campo e também no meio, né? É, esperava-se mais dele, exatamente por isso, né? Uma boa finalização ele tem, boa movimentação, mas aí como colocou um jogador mais à frente, colocou um outro pra fazer chegar essa bola também lá. Então foi inteligente o Robson, colocou um jogador de ataque, mas também colocou alguém que possa fazer a bola chegar até ele. Que é aquilo que a gente sempre pede, né? Sempre em movimento. Em top de atacante, mas não tem ninguém no meio. Não tem ninguém pra poder chegar. E ele fez agora o certo. Vamos ver se agora realmente começar o melhor, porque o Senna já mostrou uma nova postura também dentro do campo. Aí, a posse de bola segue com o comercial. Esse é o camisa 8, Lucas Lorenzi. Piscou o lateral por ali e a falta. Primeira falta nesse segundo tempo e pelo jeito vai sair cartão amarelo. Cartão amarelo pra Mascherano do Senna. Camisa 22. Você tá vendo o lance de novo? É uma entrada desproporcional que não tinha tanta necessidade assim de colocar tanta força numa bola lá do lado. Chegou atrasado também. Chegou atrasado e já pegou só o jogador. E ele fez jus agora o apelido, né? É, quem não se lembra do Mascherano? Barcelona, Corinthians. O argentino que jogou por aqui no futebol brasileiro. É falta pro Colorado. Sete minutos da segunda etapa. Robson Matos já olha no relógio. O tempo tá passando. Tem cruzamento. Quem sobe por ali? Ficou sobrando e ele apareceu de novo o Hulk. Não tava valendo mais nada. Tem uma falta. TV Morena. Com você no futebol 2020. Chegou o Ingove After. Recupera, reidrata e reenergiza. Experimente. Olha o Tiaguinho. Ele acabou de entrar no lugar do Chubinho. Foi dar aquele cruzamento. Ela quase surpreendeu o Hulk. Veja de novo. É. Hulk teve que se esforçar pra tirar pra escanteio. É aquilo que a gente disse. O Tiaguinho sempre entra e sempre apronta. Vem mais um cruzamento. Era o Mumu que tava subindo por ali. Recupera o comercial. A posse de bola é do Colorado de novo. Esse é o João Paulo. Tome. Lançamento. A ligação com o ataque. Não foi tão preciso assim. Mas consegue um lateral a equipe do comercial. Agora o Hulk é o nome do jogo mesmo. O Cleto fez defesas importantes no primeiro tempo. Especialmente porque o comercial lançou mão de chutar de média e longa distância. Ele foi bastante exigido. É sempre muito seguro. E eu acho que esse apelido Hulk deve ter mais a ver com o apresentador do que com o super-herói dos quadrinhos. Você achou, hein? Você achou, Antônio? Mais parecido com o Hulk e com o Luciano? Porque senão ele já tava verde de raiva de ver o comercial chegar sempre. Olha o Tiaguinho! É, o Tiaguinho tá aparecendo. É a segunda dele. Tá aí o Hulk no detalhe pra você. Por enquanto ainda não tá verde. Vamos repassar os resultados? O Luan empatou o jogo pro Corinthians. Corinthians 1 e Tuano também 1 pelo Paulista. Daqui a pouco eu mostro esse gol do Luan pra você. Pelo Carioca, Botafogo 1. Bangu 0, gol de Honda. Que tá estreando hoje. Lembrando que tanto no Carioca como no Paulista, portões fechados. Sumatou Croscense em Chapadão, Cerque e Águia Negra. Tudo igual, 0x0. Por aqui também no Morenão, 0x0 pra Comercial e Sena. Eu percebo a Serque, o Sena já adiantou a marcação. Já tá pressionando um pouco mais a saída de bola do Comercial. E tá dificultando o Comercial. Não tá achando mais aquela facilidade pra chegar ao gol do adversário. Então já mudou a sua postura o Sena. Eu tenho algumas informações aqui do Campeonato Sumatou Croscense. Até ontem, tá? Não contabilizando esses dois jogos de hoje. 43 jogos, 118 gols. Uma média de 2,7 gols por jogo. Melhor ataque é Dak Dauanense com 18 gols. 43 jogos, então. 118 gols, média de 2,7. Melhor ataque Dak Dauanense, 18 gols. Diante daquele placar de 6x2. Do Dak Dauanense, 6x2. Contra o Sena, que tá jogando por aqui hoje. E aí o pior ataque é o do Sena com 5 gols. A melhor defesa do Águia Negra. Tomou apenas 7 gols no Sumatou Croscense. E a pior defesa é a do Sena. Ou seja, o pior ataque é a do Sena com 5 gols. E a pior defesa do Sena também com 19 gols. Olha o Sena chegando. O Mumu ficou esperando o Lucas Alves sair. E aí deu um desencontro de informação por ali. E quase o comercial é surpreendido. Tem que estar em sintonia. Não pode dar bobeira. A zaga precisa estar em sintonia, Leomar. O goleiro de frente tem que avisar. Ou ele vai ou ele fala tira, né? Agora ele fica parado e deixa o outro jogador. O jogador tá esperando ele. Falou o cara que foi zagueiro a vida toda. Ele sabe do que tá falando. Jogou pelo comercial, pelo Guarani. Ali tinha que dar bico também ao zagueiro. Esperou demais pra poder definir a jogada. Correu um risco. O erro do goleiro, porque teria que ter saído pra dar tranquilidade. Ele tá de frente, o jogador tá de costas. Ou de lado, tava o zagueiro nessa posição. Mas quando demorou, tinha que ter tirado a bola mais rápido. 11 minutos de segundo tempo. É a décima rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Como recupera rápido a posse de bola o comercial? Agora eu também tinha um goleiro que gritava minha e depois gritava tira. Não dava tempo de chegar. Gritava minha, você deixava, gritava tira, tira, porque não dava tempo de chegar. Não dava pra confiar muito, não. Gritava minha e depois sua. Aí o comercial segue com a posse de bola. Vai trocando passos. Agora o Lucas Lourenço preferiu a inversão. Buscou por ali o Bruno. Só que o Senna já recupera. O Mumu de doce não tem nada, hein, Tonhão? Olha o Senna, vai chegando. O passe é bom. Olha só o Senna. A equipe de Nova Andradina. Um corte providencial ali do Rodrigo. Vem bola na área, dominou do peito. E aí não conseguiu chegar o Adson Pombo. O comercial já sai pro jogo. Esse é o Thiaguinho. O Lucas Lourenço. Olha o comercial. Passe longo demais. E aí comemora demais o Rodrigo. Tá me chamando a atenção desde o primeiro tempo. Porque ele comemora como se fosse um gol. Agora o lance mostra toda a fragilidade da equipe do Nova Andradina. Atacou com três jogadores. E depois só ficaram três defensores para marcar cinco atacantes do comercial. Então é um time também que tem muita dificuldade na recomposição. A bola já tá em jogo novamente. Tá aí o comercial. Olha o espaço que tem o Lucas Lourenço. E a batida. Huck. Eu tenho um nome pra isso, Tonhão. Esse time que vai e espera o outro voltar, né? É um time chamado Soldado de Guerra. Ele vai, mas não sabe se volta, né? Olha a bobeira da zaga do comercial. O Senna tá gostando do jogo. Começa a gostar da partida. A equipe de Nova Andradina. Era o Adson Pombo por ali. Bateu na defesa. E a bola fica sobrando. Esse é o Luquinha. Tome cruzamento. Era o Adson Pombo. Ele poderia resolver de cabeça. Foi pra fora. De novo pra você. TV Morena. Com você no futebol 2020. Vivo. Destrave sua internet com ultra velocidade de Vivo Fibra. Vamos ter a última, a terceira e última substituição no comercial. Vai entrar com a camisa 17 Vinícius Matheus. Vai sair o Bruno com a camisa 10. Ele tá tirando um meia pra colocar um atacante. Vai pra cima o comercial. Leomar Ferreira, Antônio Marcos. Precisa ir, né? O Senna já tá gostando demais do jogo. E já está levando aqui em 13 minutos. Fez o que não fez o primeiro tempo todo. Já chegou mais do que o primeiro tempo todo. Então, tá partindo pra cima o Senna. O comercial precisa responder de uma forma mais ofensiva também. Eu tenho a sensação que nesse momento o jogo não tá passando pelo meio de campo. Nem pelo meio de campo do comercial, nem pelo meio de campo do Nova Andradina. São ligações diretas. Um time vai, ataca, recebe o contra-ataque. Então, as equipes precisam colocar mais a bola no chão. Construir mais as jogadas pra chegar com mais qualidade. Olha o comercial chegando. Era o Masquerano que tava por ali e conseguiu roubar a bola. O Vitinho sofreu a falta. Pelo Carioca. Bangu empata com o Botafogo. Um a um, então. Lá pelo Carioca. Terceira rodada da Taça Rio. Quinze minutos. Tá passando rápido esse segundo tempo, hein? Vamos lá, Sandro! E aí, você já participou com a gente? Já mandou essa mensagem? Globosport.com.br MS. Cleto, sou a Operariana. Eu gostaria de ver aqueles momentos memoráveis do comerário. dos anos 70, 80, onde tínhamos prazer de ir ao estádio Morenão. E víamos gols, que a alegria do futebol é a mensagem do Elenildo dos Santos, de Campo Grande. Não tá torcendo pra ninguém, hein? Tá participando. O pessoal sempre tem, é... Sempre comenta sobre esse saudosismo, né? Olha o comercial chegando! Um bom momento! Gol do comercial! É gol de camisa 9! O Alas abre o placar no estádio Morenão. A torcida comemora, e comemora muito! Ele chegou, só! Teve o papel de enfiar pro fundo do gol. Comercial 1! Cena 0! Com um toque, o Alas tirou quatro defensores da equipe do Nova Andradina. É como se a defesa estivesse numa linha, e que ao tocar a bola à frente, ele ficou na frente do goleiro Hulk. E dessa vez, o Hulk não pôde fazer nada, porque o Alas teve aquilo que faltou aos outros jogadores do comercial, quando tiveram essa possibilidade. Calma! Finalizou certo, correto. O comercial, merecidamente, tá na frente. Logo no início do segundo tempo, o comercial consegue abrir o placar, depois de insistir muito no primeiro. E já se manda mais uma vez pro ataque o Colorado. Tá aí o autor do gol, o Alas e camisa 9. Recua com Matheus Chaveiro, pra Alessandro. Boa recuperação do Senna, que não tem nada a perder, precisa da vitória. Ainda tem chances de classificar, tudo depende do julgamento de amanhã. Precisa vencer, tem tempo ainda, 18 minutos desse segundo tempo. Alô, Nova Andradina! Tá aí o lance mais uma vez pra você? Quem sofreu a falta foi o TRZ. Era o João Paulo que tava por ali. Calma, Thiago! Ajuda lá, bola alta, ajuda lá, ajuda lá! Vai, Thiago, ajuda! E tem jogador caído. É jogador do Nova Andradina, do Senna. Você vê que o jogo ficou mais brigado, o Cleto. No primeiro tempo inteiro, o comercial fez 5 faltas. 18 minutos do segundo tempo, já fez 6. Tem gol pelo Sumatogrossense. Canu abre o placar pra Cerque. Cerque 1, Águia Negra 0. Com este placar, o Aquidauanense recupera a primeira colocação. O que eu tava dizendo, o Senna partiu pra cima, né? Se organizou um pouquinho melhor, tirou um atacante mais fixo e partiu pra cima. Então o comercial, além de ter dificuldade na saída de bola, tem que fazer falta pra não tomar, pra não sofrer o contra-ataque. É aquilo, né? O Senna resolveu se expor no jogo e abriu chance pro contra-ataque. Eu acho que era a única saída também, né? Era a única alternativa que ele teria pra mudar o resultado do jogo. Ou ele espera e traz o comercial pra cima dele, como ele fez no primeiro tempo, ou ele parte pra cima e faz com que o comercial recue lá pra sua defensiva. Tem falta pro Senna. 19 minutos do segundo tempo. Vem bola na área. Consegue o escanteio. Quem tava por ali era o João Paulo. Aí o lance de novo. João Paulo antecipou, conseguiu tirar a bola. É escanteio pro Senna. Tá nervoso, hein? Deu um bicudão na bola por ali. O Camisa 10. O Vitinho. É ele que vai fazer o cruzamento. Cobrança feita. Tira por ali o Vinícius... O Matheus Vinícius. Ou melhor, Vinícius Matheus. É lateral pra equipe de Nova Andradina. Tentou colocá-la na grande área. O comercial já recupera a posse de bola. Esse é o Thiaguinho. É o jovem Thiaguinho. Tem velocidade. Aí fica difícil, né? Foi puxado. Tem amarelo. É amarelo pro camisa 8 do Senna. O Ícaro. Falta que já foi cobrada. Aí o comercial chegando mais uma vez. Matheus Chaveiro não conseguiu executar o passe com precisão. E o Senna já recupera. Tem dificuldade de sair jogando a equipe do Senna. É lateral pra equipe do Colorado. Não tem pressa pra cobrar este lateral, Matheus Chaveiro. Aí a bola em jogo pra você. É a décima rodada do Sul Mato Grossense. Prefere recuar? Recua lá com o Lucas Alves. O posse de bola segue com o Colorado. Hoje tem formação de paredão no BBB. É dia de tensão na casa. Big Brother Brasil começa logo depois do Fantástico. Éder Barbosa Chaves de Campo Grande. Tá torcendo pro comercial? Tá participando com a gente através do globesport.com.br. Leomar, quem faz mais a diferença? O Marcelinho com a 10 ou o Bruno? Camisa 10 do comercial. Quero ganhar a camisa. É o Éder. O Marcelinho é mais técnico. O Marcelinho faz falta pro comercial. Mas é melhor deixá-lo de fora dessa partida e tê-lo nas outras demais do que esperar colocar agora até tomar cartão e também a parte física. Recuperar um pouquinho que vem de jogos intensos pra entrar inteiro na próxima fase. Eu quero também a participação do pessoal de Nova Andradina. Quem tá torcendo pelo Senna, participe com a gente. José Luiz Ortiz, de Ponta Porã, tá torcendo pra ninguém. Diz o seguinte, boa tarde, Cleto. Assiste no Campeonato Sumatogrossense? Ele botou neutro aqui no comentário, mas diz o seguinte, tá torcendo pro comercial. Vai dar 2x0, será, meu amigo José? Ó o comercial chegando. É um bom momento. 22 minutos de segundo tempo. É o Tiaguinho. Era o momento de ele infiltrar, entrar com bola e tudo dentro do gol. Preferiu segurar um pouquinho mais pra felicidade do Hulk. Olha a batida. Desviou. É mais um escanteio pro Colorado. E a torcida faz a festa no estádio Morenão. A torcida do Colorado, sempre presente. Tá aí mais um escanteio. Esse é o Lucas Lorenzi. Bola alçada na área. Foi muito ruim o cruzamento. Tá com o Lucas Lorenzi de novo. Esse é o Daniel. Tabela com o Lucas Lorenzi. Consegue um lateral. Aí o Lucas Lorenzi no detalhe pra você. E o Hulk, no primeiro tempo, ele foi o destaque do jogo até então. Só que aí não conseguiu segurar a pressão. O Wallace, aos 17 minutos da segunda etapa, abriu o placar pro comercial. Que continua no ataque. Tentou o drible por ali. O João Paulo, que não desiste. Olha onde o TRZ tá, né? Ele tá no ataque, tá ajudando a defesa. Corre muito. Esse é o goleirão Lucas Alves. Não tá tendo muito trabalho hoje. Bateu o chaveiro. 24 minutos desse segundo tempo. Leomar falou que essa bola... Leomar. O Antônio Mar falou que é um perigo. Sabe por quê? Porque ele... Não dá pra brincar ali, né? Tonhão. Lembra do Cereza em 82? Essa não é da minha época, hein? Essa foi lá no baú, hein? Essas bolas cruzadas assim na frente da área. Lembra pra gente aí, Tonhão. É o segundo gol da Itália, né? A bola cruzada na frente da área do Brasil. Tonhão Cereza jogou esse... Esse passe na frente do gol. O Paulo Rossi interceptou e saiu na cara do Valdir Pérez. O Wagner Nenzinho da Silva de Corumbá vou torcer pro comercial, pois o Senna briga direto com o curubaense. Aí o torcedor do Carijó tá torcendo pelo comercial. Esse é o Thiaguinho. vai cruzar. Cruzou muito mal. Ela volta com o Thiaguinho. E aí um passe muito ruim. O Hulk tava esperto? Tem pressa o Hulk. E aí o jogo tá parado porque tem jogador sentindo. TV Morena com você no futebol 2020. Cervejaria Brama. Chegou Brama duplo malde. Técnico Robson Matos mais uma vez bem satisfeito com o meio campo e o ataque. Dessa vez o escolhido foi o Thiaguinho. Ouviu bastante por conta desse cruzamento. Na opinião dele tá demorando demais pra decidir se cruza, se chuta, quer mais agilidade. E a imagem mostrou o Marcos o Thiaguinho se justificando pro Robson Matos que é legal de um jogador jovem treinador dando a bronca e ele querendo justificar a jogada que tava tentando fazer. Posse de bola é do comercial. E aí esses lançamentos né? Tome lançamento. Cadê o meio de campo que entrou no jogo pra fazer a construção dessa jogada? é isso que a gente sempre comenta aqui. Olha o Senna recupera. Tinha também a opção lá em cima do lado esquerdo preferir o meio com o Adson Pombo. O Senna mas o comercial já recupera. A gente tá escutando né? A torcida do comercial segue cantando muito. olha o colorado vai avançando. Vai tentar daí? Será? Fez o drible. E aí já recupera o Senna que se manda pro ataque. Não conseguiu alcançar. É Mumu não brinca aí não Mumu. quase o Mumu vacila. Vamos falar dos artilheiros do estadual? Olha com seis gols. O artilheiro do estadual não é nem do Águia Negra não é nem do Aquidauanense é do Maracajú. Douglas tem seis gols com cinco gols. Aí sim Otacílio Neto do Aquidauanense quatro gols Keverson do Aquidauanense e também o preto do Águia. Do Águia Alcena batida. Ficou fácil demais pro Lucas Alves. Vão passar a classificação neste momento do campeonato do Sumatogrossense? Vamos Lucas! Aquidauanense é líder com 18 pontos. Águia também é 18 pontos. Segundo colocado. Cerque com a vitória em cima do Águia Negra vai pra 17. O Operário caiu em uma posição também em 17 está em quarto. Comercial com a vitória é o quinto com 16 pontos. Aí estaria hoje dando o Operário. É aquela soma que a gente tem que ficar fazendo, né? Ficar de olho na tabela pra ver o que vai dar na fase de mata-mata nas quartas de final. Marcos vai mexer? Vai sim. Última substituição do jogo. Senna mexendo agora. Vai sair com a camisa 11, Luquinha pra entrar na camisa 16, João Matheus. Daqui a pouco eu sigo falando da classificação pra gente falar o que que muda então na equipe do Senna com essa alteração. Entrando o João Matheus que é um volante no lugar do Luquinhas. O que que muda, hein, Leomar? Um volante no lugar do outro? Ó o comercial chegando. Esse é o Tiaguinho. Fez o cruzamento. Ele tinha a opção de cruzar rasteiro também pra trás. Tentou pelo alto não deu muito certo. Não sabemos se vai mudar realmente a forma de atuar. Eu acho que foi mais uma coisa física essa mudança do Senna. O jogador saiu ali se arrastando. Então pode ser que fisicamente como o time dele tá sofrendo muito contra-ataque tá sofrendo muita ofensividade do comercial e resolveu colocar um jogador de marcação. Olha o comercial mais uma vez saiu o Hulk. Mandou pra escanteio. Quantos escanteios até agora no segundo tempo, hein, Antônio Marcos? Esse é só o segundo pra equipe do comercial. O time do Nova Andradina já teve um escanteio. Eu acho que o Leomar matou a charada. A gente percebe que a equipe do Nova Andradina tem muita dificuldade pra recompor pra voltar pra avançar quando tem que avançar. Ataca com poucos jogadores e defende com poucos jogadores. Então falta velocidade e a parte física pode ter determinada substituição. Vem bola na área. Bola alçada. Era o Mumu que tava por ali. Ficou lamentando o Mumu porque era uma boa chance do comercial ampliar o placar. A gente falou que até o momento tava dando comerário nas quartas. E aí seguindo com a classificação por aqui Costa Rica tem 11 Maracajú 10 Ponta Poranense 4 Sena 2 e aí o Corumbainse menos 5. A gente lembra amanhã 7 horas da noite tem o segundo julgamento. No primeiro julgamento o Corumbainse perdeu 16 pontos. Recorreu e agora tenta reverter essa situação no tribunal. É o julgamento do recurso que vai ser amanhã às 7 horas da noite. Olha o comercial vem chegando mais uma vez. Tira a zaga do Senna. Esse é o TRZ. Ficou caído pedindo a falta. O árbitro do jogo Carlos Henrique Linhares entendeu que não foi nada. Prefere recuar um pouquinho mais. O Colorado joga para fora porque o TRZ ficou sentindo. Apesar da facilidade que o comercial tem porque o adversário expõe todas as suas fragilidades como já disse anteriormente a gente percebe a falta de um jogador do comercial para pensar melhor o jogo. o Marcelinho tem se apresentado como essa alternativa mas hoje por exemplo diante de um adversário tão frágil tecnicamente o comercial ainda enfrenta uma dificuldade para construir as jogadas pelo meio de campo. Está aí o lance mais uma vez para você? Foi na dividida entre o Lucas Lorenzo com o TRZ o TRZ ficou sentindo lembrando que a equipe de Nova Andradina já fez as três alterações ou duas alterações só me ajuda aí Marcos. Três alterações e antes de fazer a terceira alteração o técnico Mancha perguntou bastante para o TRZ será que vai dar? Vai aguentar? Não estou bem aguento. Daí depois dessa entrada agora não sei né mas já foi as três substituições. É não tem o que fazer agora tem que aguentar na raça. Ainda tem tempo para a equipe de Nova Andradina 32 minutos de segundo tempo mas por enquanto segue o comercial no ataque vai chegando mais uma vez o Colorado este é o Matheus Chaveiro tem todo um corredor olha onde está o Wallace deu uma de lateral o Wallace preferiu a inversão olha o chute era o Lucas Lorenzo que chegava chutando por ali evitou o escanteio é lateral para a equipe do Senna quem vai cobrar é o Mascherano está pendurado no jogo tem um cartão amarelo este é o Robson Matos técnico do comercial gesticula bastante tenta organizar a equipe Lucas Alves para Rodrigo aí o Matheus Chaveiro se manda mais uma vez o Colorado tentou tirar por ali não conseguiu olha o comercial chegando o cruzamento o Hulk saiu do gol e conseguiu impedir o gol do Thiaguinho está louco para fazer um gol Thiaguinho posse de bola segue com o Colorado Cleto esse foi o sexto cruzamento da equipe do comercial mas está faltando o que está faltando em vez de cruzar transformar essa jogada naquilo que ela deve ser ou seja um passe para que a bola chegue no atacante em condições dele finalizar só você jogar a bola na área não vai resolver muita coisa vai facilitar a vida do goleiro como foi no caso dessa intervenção do Hulk amanhã bem cedinho às 6h40 você fica com as notícias do seu estado do Bom Dia Região aí em Dourados um abraço para o pessoal da região sul olha o comercial joga para lá para cá vai trocando passes não tem muita pressa que a pressa é do Senna Senna precisa vencer ainda tem chances bom drible do Rodrigo aí no lançamento não foi tão bem assim a gente falou no início da transmissão o Senna foi fundado em 2008 não é a sociedade esportiva Nova Andradina este é o clube esportivo Nova Andradina tem 12 anos de história joga no Andradão o mascote é o Leão aí o Senna com esse esse sim já tem um campeonato sul-matogrossense em 92 campeonato sul-matogrossense olha o comercial tentou ali de letra quase deu certo este é o Wallace olha onde está o Wallace ele que é o autor do gol cruzou na área para Tiaguinho não conseguiu cabecear não conseguiu efetivar a cabeçada e aí o Senna já recupera não durou muito se a gente tivesse como calcular a posse de bola do comercial estaria disparado TV Morena com você no futebol 2020 Casas Bahia comprou este smartphone na pré-venda levou o smartwatch o Senna se esforça para tentar reverter o placar mas o desafio é grande porque o comercial ao lado do corumbaense tem a segunda melhor defesa do estadual Cleto tinha falado que o Águia Negra tem a melhor defesa com oito gols sofridos o comercial com sete gols sofridos melhor né o comercial até aqui sofreu apenas oito gols na competição no detalhe para você o Martins Mancha ele que é técnico é roupeiro é massagista daqueles apaixonados pelo futebol pelo time da cidade vamos aproveitar para ver daqui a pouco a gente mostra o gol do Corinthians vamos tentando uma brechinha para mostrar o gol para você que acompanha o somatogrossense tentou no cruzamento comercial agora o Senna recupera se manda para o ataque já perdeu a bola de novo esse é o Lucas Lorenzi tentou por ali não deu certo 37 minutos desse segundo tempo o passe é bom olha o Senna chegando será que vem o empate demorou demais segurou esperou chegar o companheiro perdeu a bola era o camisa 10 o Vitinho ele que entrou no segundo tempo no lugar do Ioiô tá falando do Senna com S e o Senna com C o Senna com S foi fundado 19 de maio de 1989 foi campeão do somatogrossense em 92 como a gente tinha comentado aí o Senna com C esse foi fundado em janeiro de 2008 já no primeiro ano conquistou acesso para a divisão principal do somatogrossense foi vice campeão da série B do estadual em 2008 e aí no ano seguinte ficou em sétimo lugar na série A em 2010 sob a alegação de falta de estrutura financeira solicitou afastamento das competições profissionais e agora tá retornando então a elite do futebol sul-matogrossense voltou ano passado na série B conquistou o acesso e aí esse ano tá na série A a gente sabe que ainda tem chances tem cartão amarelo pro jogador do comercial é o terceiro cartão amarelo do jogo pro camisa 3 o Rodrigo do comercial tá aí o Rodrigo então pra passar quem já levou o cartão amarelo olha o Mascherano e o Ícaro que já saiu eram os amarelados do lado do Senna e aí agora o Rodrigo é o primeiro do comercial agora é hora de jogar com inteligência também você tem esse risco do placar magro que você tá sempre com a possibilidade de ser surpreendido pelo adversário mas por exemplo um zagueiro não dá pra levar cartão nessa altura do jogo com um time que ataca muito pouco TV Morena com você no futebol 2020 o Itaú tem tudo pra você diante dessa história mais recente do Senna é importante destacar que esse é o primeiro confronto entre as duas equipes comercial e Senna ainda não tinham se enfrentado no primeiro confronto entre as duas equipes por enquanto tá dando comercial comercial que tá completando hoje 77 anos de história mas por aqui tem uma falta pro Senna será que vai empatar agora? Lucas Alves agarrou ela segura não tem pressa de novo o lance pra você ficou fácil pro Lucas Alves comercial que tem nove títulos estaduais é o segundo maior campeão foi campeão em 1982 1985 1987 1993 1994 2000 2001 2010 e 2015 cansei hein quase perdi as contas aqui Alcena tenta encontrar uma jogada pra buscar o empate que ainda tem tempo 40 minutos desse segundo tempo o passe é bom tem um corredor por ali o lateral o Guilherme e aí o cruzamento no cruzamento do Guilherme que foi mais um chute pro gol quase quase o Senna chega o empate Lucas Alves conseguiu alcançar já sai jogando não tem pressa mesmo o comercial pra jogar agora né depois de ter feito um a zero e aí como comemora tá me chamando muita atenção desde o primeiro tempo o Rogério o zagueiro do Senna comemora em cada lance veja ó parece que é um gol parece que ele tá comemorando um gol imagina quando o Senna se caso o Senna venha marcar um gol né pra conhecer a comemoração dele aí o comercial vai tentar daí tentou mas a bola acabou parando na defesa da equipe de Nova Andradina mas é legal viu Cleto ele tá comemorando o fato de estar fazendo o trabalho dele da melhor maneira possível com muita raça como falta né o nosso futebol hoje em dia esse tipo de de atitude né de jogar com raça com coração e aí o comercial pra lá pra cá tentou a pedalada por ali o passe é bom olha o Tiaguinho ficou sobrando chute ficou sobrando o chute do comercial é gol de lateral é gol de lateral João Paulo camisa 2 a bola ficou sobrando ficou vivinha ele chegou de trás e mandou um balaço pro fundo do gol comercial 2 Senna zero um chute muito bem feito do João que teve a chance no primeiro tempo o Leomar chamou a atenção da falta de tranquilidade que ele teve na hora de definir dessa vez foi muito feliz chute com o lado de fora do pé a bola faz um efeito e ela vai reta o que mostra a potência do chute me chama a atenção que todos os chutes dos jogadores do comercial foram em direção ao gol não houve aquele chute em que a bola subiu foi muito longe ou não todos foram em direção ao gol olha o Senna não desistiu ainda a equipe de Nova Andradina porque tem tempo 43 minutos desse segundo tempo olha aí o Senna vai tentando chegar até aí tem muito jogador de vermelho por ali fica mais difícil fica mais complicado ainda dá tempo de reverter será que dá tempo tempo sim agora capacidade não se dá para ver eu não vejo o Senna com capacidade de reverter o tempo dá é claro ainda vai ter alguns acréscimos aí por conta de substituições agora eu não vejo qualidade no Senna se tivesse jogado talvez um primeiro tempo como jogou agora o segundo talvez assim tivesse outro resultado mas eu acho que não tem força também o suficiente para virar um resultado do jogo Copa do Brasil o Paraná perdia até os 45 minutos do segundo tempo por 2 a 0 virou 3 a 2 o que a gente precisa destacar nesse time Nova Andradina perdendo praticamente eliminada a compensação mas não deu um ponto a pé fez uma falta feia jogou na bola vamos até 48 48 mais 3 minutos por enquanto 44 desse segundo tempo já vou sortear a camisa e também a bola alô torcedor do Colorado alô torcedor do Senna já já eu faço sorteio 45 3 minutos está de bom tamanho? eu acho que sim pela quantidade de substituições talvez até um pouco mais olha o Senna chegando chute bateu no travessão e vai sair pela lateral não saiu que bom momento do Senna quase quase consegue descontar e aí o comercial se manda para o ataque esse é o Vinícius Matheus vai chegando por ali TV Morena com você no Futebol 2020 novo Chevrolet Tracker não compre SUV hoje aguarde pessoal perguntando de cartão eu pelo menos não consegui ver cartão ali na hora da comemoração perguntei por quarto árbitro que disse que só gol não teve cartão amarelo a respeito do João Paulo ele chegou essa semana ele e o atacante Gaspar antes do jogo eu perguntei para o técnico os dois vão para o jogo ele falou João Paulo já está em condições o Gaspar precisa treinar um pouquinho mais na próxima rodada quem sabe aí o Tiaguinho o comercial segue no ataque vou fazer o sorteio da camisa do comercial 77 anos de história o segundo maior campeão do estadual quem vai levar essa camisa de peso para casa é o Elenildo do Santos Moraes de Campo Grande está levando a camisa do comercial parabéns Elenildo obrigado pela participação aqui no estadual Sumatogrossense bom sorte a bola quem será que vai levar a bola para casa a bola oficial do estadual aí pequeno flamenguista comemorando muito pelo jeito o pai é comercialino é colorado José Everton Leite da Silva de Miranda está levando a bola lembrando hein tem que retirar na TV Morena em Campo Grande durante a semana em horário comercial olha o comercial é uma batida gol do comercial comemora e comemora muito a torcida do Colorado você vai ver o lance de novo numa bola parada o Lucas Lorenzi deu um chutaço nela o Hulk não conseguiu chegar não conseguiu ver a cor da bola está 3 a 0 no estádio Morenão belo gol hein quando apita o árbitro finaliza o jogo que golaço do Lucas Lorenzi de novo em outro ângulo para você há muito tempo não vi um gol desses fantástico espetacular foi lá onde a coruja dorme o jogo acabou 3 a 0 comercial em cima do Senna alguém já dizia joga a luva goleirão acho que nem jogando a luva pegava acertou um belo chute como eu estava dizendo já tinha dito anteriormente todos os arremates todos os chutes do comercial foram em direção ao gol e esse aí de falta um golaço longa distância pegou eu acho que o goleiro não acreditou que ele poderia fazer esse tipo de jogo jogar diretamente queria alçar para a área teve confiança bateu muito bem uma vitória incontestável do comercial é claro que o adversário também não não forçou muito não levou muito perigo no segundo tempo jogou um pouco mais à frente mas isso dá confiança para o comercial partir para o Matamota para quem não acreditava a agorizada do comercial está dando conta do recado Wallace aos 17 43 minutos João Paulo 48 Lucas Lorenzi Marcos Ribeiro no último treino dessa semana Lucas Lorenzi disse vou fazer o gol e você vai me entrevistar lá fez o gol no finalzinho aí hein cara graças a Deus isso é para coroar todo um trabalho bem feito a gente tirou o comercial de uma zona de rebaixamento e agora vamos vamos forte aí para o Matamata isso é tudo fruto de trabalho esse gol é meu mas eu dedico toda a equipe que vem trabalhando muito forte durante a semana cara só agradecer a Deus mesmo tá certo esse é Lucas Lorenzi autor do terceiro gol Cleto Marcos tenta descobrir para quem que ele homenageou esse gol porque ele foi lá na câmera foi comemorar na câmera e dedicou para alguém tenta descobrir aí daqui a pouco vamos ver a classificação do Sumatogrossense como terminou é a primeira fase chegamos ao fim da primeira fase é a décima rodada daqui a pouco Marcos Ribeiro conversa com a gente aqui da Uanense com 18 pontos em segundo Águia Negra com 18 em terceiro Cerque com 17 e aí você viu ali a Cerque de novo apareceu a gente vai corrigir daqui a pouco tá é o Operário tá em quarto é o Operário com 17 em quinto Comercial com 16 em sexto Costa Rica com 11 em sétimo Maracajú com 10 oitavo Ponta Poranense com 4 nono é Sena com 2 Corumbaense está em último com a punição perdeu 16 pontos tem menos 5 essa é a escalação então do Sumatogrossense vamos aos confrontos da próxima fase as quartas de final do Sumatogrossense Ponta Poranense e Aquidauanense lembrando que amanhã às 7 horas da noite tem a revisão do primeiro julgamento do Corumbaense então pode ter dependendo do resultado pode ter clássico pantaneiro nas quartas de final os outros confrontos das quartas de final Maracajú e Águia Negra terminou em Chapadão do Sul Cerque 1 Águia 0 o outro confronto clássico do Nortão Costa Rica e Cerque e aqui em Campo Grande teremos Comerário nas quartas de final olha podemos ter dependendo do julgamento da manhã podemos ter três clássicos logo de cara nas quartas de final Corumbaense e Aquidauanense dependendo do resultado deixando bem claro isso por enquanto está pegando o Aquidauanense está pegando a Ponta Poranense teremos o clássico do Nortão Cerque Costa Rica teremos aqui em Campo Grande Comerário então logo nas quartas de final está aí comemorando muito que golaço 48 do segundo tempo quando o Hulk não esperava mais foi lá onde a Coruja dorme e aí a garotada do comercial vai enfrentar logo de cara agora essa pedreira é clássico no primeiro clássico pelo Sumatogrossense deu comercial no clássico entre a juventude e a experiência deu comercial domingo que vem tem mais a gente fica por aqui agradeço o Leomar agradeço o Tonhão agradeço a você pela sua participação semana que vem tem mais Sumatogrossense TV Morena com você no futebol 2020 Música 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 Futebol 2020 Oferecimento Casas Bahia tem brevenda valendo agora comprou esse smartphone com uma condição imperdível levou o smartwatch não perca Itaú pra você que quer ter alguém ao seu lado tem um Itaú o que o Brasil confia Enovo Chevrolet Tracker o SUV em sua melhor fase está chegando não compre nenhum outro antes de conhecer Música Música